Opa, aqui é o Ailton, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que todo o material que eu já tenha deixado aqui no canal até o momento tenha te ajudado já e venha e continue te ajudando, né? A dar mais um passo na direção da sua consistência. Sempre que você precisar falar comigo pode me procurar nos links que eu deixo na descrição dos vídeos. Se inscreve no canal para dar uma ajudazinha para esse meu trabalho aqui. Eu tento melhorar a sua visão, né? Eu tento te mostrar coisas que podem facilitar os seus resultados. E se inscreve no canal, acione as notificações. Se inscreve no newsletter que eu deixo na descrição do vídeo para você receber materiais direto no seu e-mail. Inclusive materiais que eu não publico aqui em vídeo, eu publico em texto. E eu mando para quem é inscrito. Você quer... Eu não sei como é que está a sua consistência, eu não sei como é que está o seu resultado hoje. Mas... Eu não sei... Inclusive eu não sei se você já tentou fazer análise de alguma coisa para conseguir resultados. Se você já analisou... Já fez análise prévia. Se você criou uma metodologia. Mas seja lá como for... Se você quiser que a sua metodologia alcance resultados melhores... Você precisa... Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um comportamento que você precisa ter... Para fazer com que a sua metodologia funcione bem melhor. Quando eu consegui assimilar esse comportamento que eu vou te mostrar hoje aqui... Eu... Definitivamente eu parei de fazer muita entrada que poderia me gerar prejuízo. E... A minha consistência aumentou de maneira bem mais fácil. Então... Eu vou usar os últimos posts que eu botei na semana passada... No Facebook e aqui no canal do Youtube... Para poder exemplificar o que eu quero te dizer. O primeiro post que eu pus na semana passada... Foi falando a respeito da vontade de entrar no mercado. Se você vier operar... Esse é um comportamento que você tem que parar de ter. Se você vem operar... E já vem com vontade de entrar no mercado... Você assume risco desnecessário. Você coloca seu dinheiro... De maneira mais fácil... Em jogo que vai dar prejuízo mesmo. Em jogo que tem valor esperado negativo. Você potencializa um... Um lucro, né? A vontade de ter o lucro. Você aumenta a vontade de ter o lucro e na verdade... O jogo não serve bem para isso. Você faz uma entrada equivocada e tem prejuízo. Então os seus prejuízos vão aumentar... Se você passar a vir operar com vontade de entrar no mercado. Não tenha vontade. Seja analítico. Só coloque o seu dinheiro naquilo que tiver claro... Na sua leitura. Ok? O próximo... O próximo... A próxima publicação que eu coloquei aqui semana passada... Foi a respeito de... Interpretação de dados. Toda vez... Seja lá... Se você faz análise prévia... Se você faz análise em live... Seja lá qual tipo de análise que você faça... Você não pode ter interpretação diferente... A sua interpretação... Você não pode ver uma coisa diferente de outra pessoa... Porque o jogo é... Aquilo que ele é. Você não pode achar que o jogo está corrido... E uma outra pessoa achar que o jogo está parado. Você não pode fazer uma análise prévia... E dizer que o jogo é over... E uma outra pessoa dizer que o jogo é under. Alguém está errado. Alguém está fazendo uma análise equivocada. Porque o jogo tem a tendência que ele tem. Independente se você... Vai usar uma metodologia ou outra... O jogo é aquilo que ele é. Ele não vai mudar. Ele não vai ser over para uma pessoa... E under para outra. Obviamente... A análise... Sempre tem que ser a mesma... Para todo mundo. Então... Se você está tendo um tipo de interpretação... E outra pessoa está tendo outro tipo de interpretação... Tenta reavaliar... Para ver se não é você... Que está tendo uma visão equivocada. Então você tem que melhorar a sua análise... Sempre. Todo dia. A outra publicação que eu coloquei... Diz respeito... Aos times. Quando a gente vem operar... É... E... A gente... A gente... Quando a gente não tem noção... Muito aprofundada... Do que é que faz um gol acontecer ou não... É... Isso... Eu passei muito por isso lá no meu começo. Quando eu estava criando ainda a minha metodologia. Eu tentava... É... Botar o dinheiro ali... Só baseado no potencial do time. Só que... Pensa comigo... Um time só faz um gol... Pensa aí... Em todos os times que tem ataque... Forte. Todos os times que tem ataque forte que você conheça. No mundo inteiro aí. Os times só tem ataques desse jeito... Porque... Existem jogadores ali... Existem artilheiros... Existe um sistema ofensivo que funciona... Né... Então... Se os artilheiros... Principalmente os artilheiros... Se você vai fazer entrada em over... Tá... Se você usa... Mercado de over para operar... Mercado de back a favorito para operar... Se você precisa de gol... Para pegar o seu lucro... Não coloque dinheiro... Quando um time... Tiver poupando... O potencial que ele tem... Tiver poupando o jogador... Tiver poupando a artilharia... Tiver com a artilharia no banco... Tiver com a artilharia fora do jogo... Porque isso gera prejuízo... Tá... Você tem que avaliar o potencial que o time tem... Para o jogo que você pretende operar... Ok... Não tem como você... Apostar numa Ferrari... Se o motor da Ferrari... É de Fusca... Certo? Ele não vai correr... Essa Ferrari não vai correr... Tudo aquilo que você esperava dela... Vai correr bem menos... A mesma coisa no time... Quando a artilharia está fora... É... Tenha o hábito... De... Olhar a artilharia do time... Antes de botar o seu dinheiro... No mercado... Beleza? E a última publicação que eu coloquei... Foi a respeito... De dado de média de gol... É muito comum... E eu já vi até... Traders importantes... Desse mundo aqui... Indicar jogo... Através de média de gol... Marcado... Tá... Não use... Isso eu fui entender com o passar do tempo... Lá no meu começo... Quando eu comecei a fazer análise de dados... E eu... Digo para você... Com todas as letras que eu possa... Colocar aqui para você... Não use... Apenas... Média de gol... Como fator principal... De entrar no mercado... Ah... O time marca... Costuma marcar 2 por jogo... Ah... O time costuma marcar 3 por jogo... Ah... O time... Né... Não use somente esse dado... Para você entrar no mercado... Esse dado precisa funcionar... Junto com vários outros dados... Que são mais importantes do que esse... Primeiro... Você precisa saber se o time tem um ataque consistente... Depois... De saber se ele tem um ataque consistente... Aí sim... Só aí... Por último... Você vai... É... Olhar... Média de gol... Quantos gols ele pode fazer nesse jogo de hoje... Que você pretende... Operar... Tá... A média de gol... Que tá lá... A média matemática, né... Que tá lá em qualquer site que você use... Aquela média... Ela sofre variância... Dependendo de contra quem ele joga... E dependendo do objetivo que ele tem no jogo... Não use essa média... Como fator principal... Né... Como fator frio... Pra entrar num jogo... Pra selecionar um jogo... Vai... Gerar prejuízo no seu longo prazo... E você não vai ter resultado... Você vai falar que a análise não funciona... Tá... Então valide... Bem os parâmetros que você usa pra entrar no mercado... Beleza... Esse comportamento que eu acabei de te dizer... Se você... Assimilar... Que você deve... Validar bem os seus parâmetros... Se você avaliar... Se você assimilar... Que você deve avaliar... O potencial do time... Que você vai colocar dinheiro nele... E se você aprender... Melhor a analisar... O jogo... Que você pretende colocar o dinheiro... Você já vai dar um upgrade... Muito grande... Na sua consistência... Tá... E principalmente... No meio de tudo isso... Não se deixar levar pela vontade... De colocar dinheiro no mercado... Só coloca dinheiro realmente... Quando você tiver... Com a coisa... Óbvia... E clara... Na sua frente... Na... Quando tudo estiver acontecendo... Claramente... Pra você... Não tente acertar placar... Não tente acertar resultado... Não tente acertar... Que o time vai pra cima... Que o time vai se defender... Não tente acertar... Não tenta prever... Coisa que você... Que não está no seu controle... Só coloque o dinheiro... Naquilo que realmente... Está claro... Na sua tela... Ok... É... O perfil de investidor... Que é esse caso aqui... Todo mundo que tem perfil de investidor aqui... Tem melhores resultados... Tá... Quem é mais... Frio... Com relação ao trato com o dinheiro... Então... É... Se você... Não tiver perfil de investidor... Se você não colocar o seu dinheiro... Só naquilo que está claro... Você tende a perder... Mais dinheiro... Com o passar do tempo... Então... Toda vez que você... Abdica... De colocar dinheiro no mercado... Porque uma coisa... Tá meio... Obscura... Você... Tá deixando de perder dinheiro... Você só vai... Fazer a entrada realmente... Quando tudo estiver... Apontando para aquilo que você tem... A convicção... Beleza? Então... Crie a sua metodologia... Assimile... Esse comportamento... Que eu acabei de passar aqui... Pra você... E eu tenho... Absoluta certeza... Que os seus resultados... Vão melhorar... E vão se aproximar... Daquilo que eu consigo... Pra mim... E pros meus alunos... Hoje em dia... Aqui no grupo... Se inscreve no canal... Clique em curtir... Se você gostou... Não curtir... Se não gostou... Comenta o vídeo... É muito importante pra mim... Saber se você está gostando... E... Fala pra mim... Se... Esse tipo de... Postagem... Aqui... Na comunidade... Te ajuda... Tá... Com essas mensagens... Te ajuda... Em alguma coisa... No seu dia a dia... Tá... Fala pra mim aqui... Que é importante... Pra eu saber... Se eu tenho que mudar... A forma de me relacionar... Com você aqui... Beleza? Muito obrigado... Bons Grins... E até o próximo vídeo...